Buenas galera, estamos aqui em Tom Clancy's Ghost Recall Vai me fugir um pouco o nome E galera, vou trazer uma jogatina e vamos ver se vai sair legal esse esquadrão Pelo que to vendo estamos com 1 a menos e eu sou um suporte level 15 Se não se fica muita coisa Eu acho, mas na minha opinião esse aqui é um dos melhores FPS que tem É um FPS bem estratégico, onde eu consigo jogar um pouquinho melhor Então eu não trago outros FPS porque eu jogo muito ruim Mas aqui eu jogo moderadamente meia boca Consigo fazer uns kills legal Então vamos lá, vai começar agora aqui a conquista The Nuxe Esse jogo basicamente é conquistas né Tu vai conquistando os pontos e avançando pro próximo ponto Ou vai recuando e tentando defender né Depende de quanto tu se foge nessa porra Mas vamos lá Primeira parte é o treinamento né 1 minuto e 10 Pra treinar, só dar uns tirinhos ali só pra Dar um Um caô Nos carinha A maioria fica só lá no checkpoint Eu gosto de ver aqui dá uma zoada legal Ó Pelo que to vendo Errei metade Headshot Headshot Já dei um headshot de primeira Lembrando que ainda não tá valendo galera E eu tô Com esse lado aqui ó Ferrado ó Ó, como eu tô sozinho eu vou ficar olhando mais pra ali Cadê? Tá invisível desgraça Ó Eu disse Quando tu tá sozinho cara, te liga Ah o cara atravessou pra todo mundo Beleza, vamos lá Vamos começar de verdade essa porra Primeiro objetivo é conquistar o Sen E É, eu acho que comecei Eu achei que tinha começado atrasado por causa da minha morte ali no finalzinho Mas não Beleza Vai um por baixo pelo visto ou não? Não Ó, já tão conquistando aqui o ponto Uuuuh Granada filho da mãe Tem o cara ali embaixo ó Só que ele gastou a granada dele Agora se ele morrer Se Se ele tentar não vai conseguir de novo A não ser que ele morra Aí ele Consiga Aí ele vai conseguir uma granada nova Ah, lembrou que eu tô gaguejando pra caralho Ih Já comecei mal aqui Os caras já dominaram o nosso ponto C Então vamos renascer rápido Bora lá seus viadão Tem o cara escondido ali na esquerda Vai espartano esquerda Estão esquerda Tem o escudo aqui ó Só avançar Deu bem Vamos ver Eles se avançaram Morreram tudo cara O Vou usar meu escudo aqui Não posso correr com todo com o escudo O O O O O O O Agora, o único que consegue transpassar o escudo com o tiro é o assalto, né? E a gente perdeu o Charlie, então a gente vai nascer lá no E e nós temos que proteger o Delta. Então a gente já se fodeu de cara, foi um péssimo início de jogo, galera. Porque o Charlie é um ponto estratégico. Porque são cinco pontos, você tem que manter os cinco, né? E a gente tá muito espalhado, agora agrupou 3-2 o nosso time. Mas antes nós tivéssemos bem espalhado, então não tinha controle entre o ponto. Agora é hora de pegar o ponto. O que é que tá avançando? Não avança tão rápido, velho. Beleza, estamos cortando. Derrubando a sacada, só pegar o ponto. Ah, tem outro nego aqui. Tá na sacada. Se liga na direita. Ó, tem um lá. Oh, desculpa aí, parceiro. Desculpa aí, parceiro. Tem um nego na janela ali na esquerda, ali. Cuidado. Desculpa aí, demolidor. Acabei atingindo você. Mas, se eu tivesse acertado um pouquinho pra direita, eu tinha matado, cara. Tô ganhando os pontinhos. Dá nada não. Bola pra frente. Pega o ponto. Uh, headshot. Filho da mãe. Eu vou me proteger diferente. Ah, o problema é que eu tenho que ficar dentro do ponto pra conquistar. A gente perdeu o ponto. Eles estão conquistando. Morreu eu e... Nossa! Mais um, eu acho, hein. Bem, eles estão tudo lá. Eles vão segurar legal. Agora tem aqui... Qual o nome dele? Um guerreiro aí. Não entendi o nome dele. Mas tem... Bem, eles eliminaram metade do time lá. Pelo visto, ou não? Não, nós estamos com dois dentro. Um morreu e tem um no lado agora. Dois no lado. Eu vou ativar o Blitz e vou aí, velho. Tô quase morto mesmo. Vocês vêm atrás. Ah, eu tô perdendo pro Sniper, cara. Sniper tá me ferrando. Tô com 600 pontos muito atrás da minha equipe. Eu não gosto disso. Eu gosto disso. Ah, morreu. Avançar, cara. Vamos ver se no segundo turno eu vou melhor. Porque no primeiro eu tô bem ruim. Vamos, guerreiro! Os caras ficam sapateando. Ficam medo, cara. O jogo não tem vez pra medo, não. Vamos, vamos, vamos. Aí! Vamos recarregar. Tem um na janela. Tem um na janela da esquerda. Alguém consegue matar aquele lá do fundão? Do fundão eu não vou conseguir matar. Tem um Sniper lá no fundão, cara. Lá no fundo aonde? Lá em cima. Na esquerda. Na esquerda embaixo. Bem atrás da coluna. Eu vou correr. Vou tentar pegar ele lá, velho. É o Sniper. Eu te liga. Tem um na... Tu vai ser franqueado ali, cara. Eu não fui Sniper ainda. Foi o outro cara que apareceu. Ai, rateei. Eu só me liguei depois de... Tem uma conexão bem ruim de mira, eu acho. E eu rateei. Deixou o cara me matar ali. Esqueci de olhar pro lado. Agora o Charlie é nosso. Então a gente nasce mais perto. A gente nasce ali no Delta. Só que a gente tem que se ligar ainda. Então... A gente não conseguiu avançar. Eu vou aqui pra direita. Eu gosto de vir por aqui que é... É mais tranquilo. Lá em cima, hein? Na sacada. Ah, tá deitado. Ah, toma. Ui, quase. Tirei quanto? 100 da vida. Ah, o cara tava usando uma armadura pesada ali, ó. O cara tem 160 de vida. Significa que... O cara tem a mão pesada. Porque o normal é 100. Eu tenho 120 porque tem uma armadura leve. Então eu vou já me preparar. Vou aqui pela esquerda. E eu vou passar por baixo. E tentar chegar lá no mesmo ponto de novo. Que é um ponto tranquilo de invadir, cara. Eu acho um ponto tranquilo ruim de defender. Os caras defendendo-se muito na cara. Leva muito tiro. Opa. Os caras estão morrendo lá na frente. Deixa eu ver aí o mapa. Bem, os caras avançaram bastante. Vou... Vou lá dar cover pra eles. Se eu conseguir chegar a tempo. Eu posso... Vou lá dar cover pra eles. Eu posso... Vou aqui. Eu posso... Vou aqui. Eu posso... Eu posso... ierten. Eu posso... Onde é que foi a vez de tiro? Eu não vi, cara. Tem um cara na direita ali em cima. Aí, ela só de vocês. Me pegou. Uma coisa que eu não gosto dos jogadores quando eles ficam dançando muito. Aí tu tem que estar trocando de posição e tu acha que o cara está lá te dando cover? Acontece isso, o cara acaba morrendo. Eu não sei se esse que gritou aí estava protegendo, então... Tem essa também, né? Bem, eu vou aqui por cima, vou dar uma espionada ali. Se não tem ninguém, eu pulo aqui. É muito importante nessa corrida a gente proteger o C. O Charlie. O Charlie é ponto estratégico, cara. Tem alguém aqui embaixo, aqui, ó. Demolidor. Tem três ali. Ah, sobrou um lá no fundo, cara. Lá atrás na parede. Segurando, bravo. Eu acho... Cara, esse jogo aqui é muito bom, cara. E se a gente conseguir conquistar a Ligia, ganha mais um tempinho pra... Tentar conquistar o A. Ah, ele me derrubou também. Cara, tu conquistou o Alpha, cara. Assim que tu já ganhou, cara. É impossível o cara conseguir... Ganhar mais pontuação do que o Alpha, cara. Bem, temos quatro nossos lá. Então, vou tentar dar cover de trás. Boa. Vou... Me é abdicado da pontuação e dar o cover daqui. Nossa. O cara tá aqui nas costas, né? E aí... Foi mal não, visei. Atrás! Bravo, acertado. Boa. Ó, eu vi, eu tô dando bom cover ali, ó. Eu não sei se já se flagraram que eu tô aqui. Ó, já consegui mais um ponto Cara, eu não tô tão bem Quanto minha equipe, mas eu tô bem, cara Uma pontuação dessa aqui Não é fácil conseguir Tô preocupado aqui Se vai vir nego Ó, tem um nego aqui Já era Eu acho que eu vi nego aqui, não Eles tão vindo pela esquerda Ó, tem um aqui embaixo Tem um na janela, na direita e um embaixo Headshot Tomem bem, falta só o alfa, galera Eu gosto de Galera, vocês não sejam bem Eu gosto de ficar falando Elogiar Ou até xingar, cara Cara, essa equipe é uma bosta, cara Cara, eu xingo assim, ó Esse culacho Eu não tô bem Cara, esses caras tão muito bem Eu digo uma coisa Esses caras tão jogando muito bem, cara Geralmente eu pego uma equipe Onde eu tô um pouquinho melhor, cara Claro que uma vez só Cheguei a 5 mil pontos Chega geralmente Essa pontuação que eu tô agora Então você fica no segundo round, velho Caralho Eu vou ter muita chance Muito mesmo Deixa eu ver onde é que eu tô indo Uh, aceitei um Tô esquecendo de cuidar Onde é que estão os caras Uh, headshot Ah, não foi tão headshot, né Eu vou ter que invadir, cara Vou por baixo Cara, vamos ter que ir por baixo Tá ruim de ficar ali em cima Os caras tão muito na cabeça Vamos por baixo, então Que barra Tá complicado invadir essa porra, velho Eu vou por cima Se precisar da cover em cima Eu dou Aí eu pulo lá Pra chegar no outro lado Ó, tem um cara aqui Tentando a cover Charlie Team Vamos lá, cara Aí é muito atrás Vai mais na frente Presão de Snap Liberando lá as pontas Eu vi que tinha aqui Mas não Boa, e boa Até cabecinha e levei Tá muito ligado É, claro, né Eu parado assim Não tem como não se ligar Mas fiz bonito ali Quase que eu morri Ah, eu tô morrendo toda hora Tô me ensino daqueles Big Red Não sei de life, cara Eu pareço um Big Red, cara Só leva o tiro Os bonecão de Olinda Morreu ali, ó Tá Uh, matei um Mas morri, cara Cara, não dá pra comemorar, velho Tu se fode, cara Opa, jogar agora? Não teve um tempinho ali Cara O que que eu faço? Acho que eu vou tocar uma fumaça ali Alguém é parceria de tocar uma fumaça ali E invadir todo mundo junto? Será que vale a pena atacar de uma vez assim Invadindo? É uma boa, cara Esse ponto A não vai pegar ele não, cara Tá muito bem protegido Vai acabar já também Tá bom, quatro pontos Agora eles estão tentando avançar Agora eles estão no desespero Vamos proteger o B Ah, é, galera Se eles conseguirem conquistar algum pontinho ali dentro do B Aí fodeu pra gente Eles ganham mais 120 segundos Ah, bosta Boa, galera Como a equipe deles estão jogando bem Tem um Um snap fodão lá Então Não valia muito a pena a gente Deixar eles avançar, cara Se eles avançassem A gente ia demorar pra Pra retomar a posição Não dá pra recuar muito com esse Quando a equipe Tem os snipes assim que limpa A cena, né Agora é invert, né O jogo inverte Nós vamos invadir pro Em direção ao Ao E E eles vão invadir em direção ao Alpha E eles vão invadir em direção ao Vou recarregar Acabou aqui Porque a galera fez uma limpa aqui Rolute, liga na direita Falei né Bem direto na minha direita Acho que vai vir mais um pela direita Lá dentro do Do lanchinho lá Lá no hambúrguer Tem dois Espera o escudo Que eu vou pro escudo também Ah Por trás, filho da mãe De onde surgiu esse, cara? Não vi, vi Tão mal, cara Tão lá nos últimos Não tão nem na metade Vamos lá Vamos acabar com os caras Ah, galera Às vezes você vê que eu tô falando com o pessoal, né? Não é o tempo inteiro que eu falo com eles Agora a gente invade essa porra Aquele ponto tem que ter uma vantagem pra invadir Ai, tem mil e uma estratégia, né? Nesse jogo Eu tô usando a estratégia de invadir e rastejando, né, cara? Tô muito na rastej... Onde é que ele tá? Ah, ele invadiu ali pra matar Beleza Eu vou ficar mais na defesa aqui agora Enquanto eu defendo Boa, galera Falta só o último Só o E Ah, levei tiro, cara Fui botar a cabeça Deveria ter esperado, cara Quando eu vi que o cara tava vindo Eu boto a cabeça só pra... Pra conferir E tá gravando Acho que o jogo é gravado um 6 aí, velho Tudo bem que não pegou E aí, agora eu acho que... Espero que não tenha bugado, cara Se bugou eu vou cortar aqui, mas... Tá ganho o jogo, galera O jogo tá ganho Não tem mais como perder Só tem que defender 7 minutos, cara Mas vamos lá, vamos lá Tem como colocar a mira de sniper E metralhadora, velho Eu acho que não O cara me acertou muito longe ali, velho Existe uma mira de 2 níveis O que é que tu é, hein? Tô perguntando pra toda a minha mira Ah, eu sou costumado a jogar de suporte Então nem sei Suporte tu pode escolher se cair uma mira fechada ou aberta Só Assalto Nossa, me salvou Ah, caí eu bing Aí lá vai o assalto Na direita, bem na direita, gente Aê, mataram Foi atrás de tu, Sparta Eu peguei o carro Ah, isso aqui é o meu set É esse escudinho, né? Essa bolha E o negócio de recuperar a vida, cara Eu quero comprar um negócio melhor futuramente Só que tô guardando grana Não tô muito bem de grana Ó, já tô melhor Já tô lá em quarto lugar Essa equipe é boa, cara Gostei deles E pelo visto Eu achei que a equipe deles era melhor Eles tem uns bons tiros até Mas não sei Eu acho que eles não tão se fechando Tô aqui já Bora invadir? Tô com uma bolha aí, velho Tá foda Tô chegando aí Assalto, assalto Ajuda Valeu, velho Passou um aqui da direita Na próxima é invadido com o escudo também Já tá carregado Ah, tem isso Não, pode usar o escudo, a bolha, né? A toa, assim Tu tem que planejar a hora Porque demora um pouquinho pra recarregar Ó, já tem gente lá no E Beleza Tem três à esquerda ali Ó, o Zikon tem esse poder de Ah Tem um na frente do senhor Hollywood ali Que me fodeu, cara E matou o Hollywood também É bom ficar ligado nesse mini mapa, cara Consegue perceber Porque as tuas posições São muito reveladas Do jeito que tu joga, cara Se tu vier Ah, tem um caderno aí É capaz de ter um outro jogo Tá achando que tá Bem protegido Não tem um cover Outro cover Morre Não matei ainda Morreu Eu pedo espaço pra ficar com cover, né? Nossa, as costas Eu vou recuar aqui Tem um Sisu nas costas aí Ai, levei um tiro Na hora que eu pulei, cara Ih, eliminaram todo mundo ali, cara Pessoal, fiquem mais arrecuados Vamos esperar juntar todo mundo É, tem que agrupar no D Vamos agrupar no D, galera Todo mundo morreu Vamos só Vamos lá No Vamos lá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?